E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a um bate-papo rapidinho. Eu estou entrando aqui para tirar uma dúvida que eu achei muito bacana, que eu recebi aqui nos meus stories, e vim explicar aqui para vocês porque é muito importante vocês terem clareza na hora da preparação. Olha só, a pergunta foi a seguinte, Débora, eu quero fazer o Nisa, Santa Marcelina e o Nifesp. A mentoria me ajuda? E aí eu comentei nos stories que essa pergunta me preocupa. Por que essa pergunta me preocupa? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? E é importante você que está aqui entender isso também, porque a primeira coisa que eu faço com os alunos quando eles entram na mentoria é o Meet e o cronograma. Por quê? Porque clareza, ela traz aprovação. Então, sabia disso? Clareza nos seus estudos, clareza do que você vai fazer, o porquê que você vai fazer, traz aprovação. E isso é muito importante. Então, quando o aluno não tem clareza do que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo, a tendência é ele ficar muito mais tempo, muito mais anos se preparando. Então, é muito importante vocês terem clareza do que vocês vão fazer, do porquê que vocês estão fazendo. Então, a primeira coisa que a gente faz na mentoria é o nosso Meet individual, é o nosso cronograma. Por quê? Porque é ali onde eu aterriso para o aluno o que ele vai ter que fazer e o porquê que ele vai ter que fazer. Isso traz clareza. Quando o aluno fala para mim o seguinte, Débora, eu quero fazer Unisa, Santa Marcelina e Unifesp. Por que esse aluno não tem clareza? Por que eu estou falando que isso é um problema e é uma pergunta que me preocupa? Quando a gente fala de Unisa e Santa Marcelina, de Unisa para Santa Marcelina já existe uma diferença grande, mas é possível entender ali a ideia do candidato quando ele faz Unisa e Santa Marcelina. Mas quando ele fala para mim que ele vai fazer Unisa e Unifesp, são dois mundos, são dois polos muito diferentes. Muito diferentes. Então, quando o aluno tem a pretensão de prestar Unisa e Unifesp, é muito claro para mim que ele não tem noção da diferença das provas, da diferença dos vestibulares. Gente, a Unisa é uma prova nível 1, é uma prova menos concorrida. Então, o aluno para passar no vestibular da Unisa, ele, claro que ele tem que estudar, ele precisa se esforçar. Mas o nível de conhecimento, de conteúdo, os conteúdos em si, critérios de correção, são completamente diferentes de um aluno que quer fazer Unifesp. Entende? A Unifesp é uma prova que exige muito mais conteúdo desse aluno, muito mais conhecimento específico, matérias específicas, uma resolução mais elaborada, tem um critério de correção altíssimo, muito criterioso. Então, é importante o aluno ter essa clareza de que eu preciso escolher provas que sejam coerentes com a minha preparação. Então, quando o aluno fala que ele quer se preparar para a Unisa e para a Unifesp, esse aluno está perdido. Ele não sabe o que ele está fazendo exatamente. Então, a primeira coisa que a gente faz é aterrissar. Peraí, o que é a Unisa, o que é a Unifesp e o que você realmente quer? Então, é importante a gente escolher, muito importante, por sinal, a gente escolher provas coerentes. Por exemplo, quando um aluno fala para mim o seguinte, Débora, eu quero prestar a Santa Casa, Einstein e ABC. São provas coerentes. Tem várias coisas que são semelhantes, vários conteúdos que vão casar. É uma prova coerente. Quando o aluno fala, eu vou fazer São Caetano, EFAMEMA, vou fazer Unifimes, são provas coerentes. Quando o aluno fala, eu vou fazer Unifesp, Einstein, nível 3, existe ali a coerência. Agora, quando eu falo, eu vou fazer Unisa e Einstein. Provas muito diferentes. Então, peraí, o quanto você quer se esforçar para passar? Porque para Unisa, você vai precisar de uma determinada quantidade de esforço. Para o Einstein, outra quantidade de esforço. Então, a gente precisa definir. Gente, a clareza traz aprovação para vocês. Então, a primeira coisa, né, entre os meus alunos, é justamente mostrar a clareza. Para dizer, sabe o quanto você vai ter que estudar? Quais são os tópicos? Geralmente, eu falo isso. Olha, essa faculdade, você vai precisar aprender isso, isso e isso. Para essa, isso, isso e isso. Por quê? Se eu tenho clareza, se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu entendo o que eu tenho que fazer, qual o preço que eu vou ter que pagar para passar naquela faculdade, é muito mais fácil eu decidir. Então, é muito importante você ter clareza do que você quer. Respondi a dúvida. Então, a minha ideia aqui era passar o que para vocês? Clareza, gente. Clareza. Clareza traz aprovação. Eu preciso saber o que fazer, como fazer, o porquê eu estou fazendo. Essas faculdades que eu escolhi, faz sentido ou não faz sentido? O que elas têm de comum? Isso é muito importante para vocês. Tá ok? Gente, como sempre, é um prazer enorme estar aqui. Então, se você tiver dúvida, que você vai perguntar alguma coisa, a caixinha de perguntas está lá no Stories e a gente se vê. Gente, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.